Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included, na nossa base do verão está chegando, e eu estou finalizando aqui de empurrar esse magma lá para o lado esquerdo, para a gente deixar essa área livre aqui. Então, eu estava analisando aqui e eu acho que a gente vai precisar puxar essa parede, pelo menos mais um bloco aqui para a direita. Por que eu digo isso? Porque eu preciso de uma subida livre do magma, eu preciso de uma subida no vácuo com canos adiabáticos de rocha ígnea, rocha ígnea não, desculpa, de obsidiana. Então, eu preciso realmente dessa subida completamente limpa, e para a gente conseguir fazer isso, eu preciso de espaço aqui. Então, esse bloco nessa posição aqui não vai permitir que eu faça essa subida. Então, qual que é a minha ideia aqui? Aqui já está ficando no vácuo já, já está diminuindo bastante aqui, a quantidade de gás já está quase lá já, né? É porque tem oxigênio poluído ainda aqui em cima bastante, né? Acho que eu abri sem querer, é, eu abri aqui sem querer, ó, e aí os duplicantes acabaram fazendo caquinha aqui, né? Entrou muito oxigênio poluído para o lado de cá. Mas não tem problema, vamos lá, vamos começar. Eu não posso construir por cima, né? É, claro que não. Vamos remover essa tubulação aqui, de cima até embaixo, até aqui. Colocar mais uma escada na lateral, porque a gente vai precisar construir. Então, vamos subir mais uma escadona aqui direto. Na verdade, eu acho que eu não preciso de outra escada, né? É que eu estou querendo puxar logo dois blocos para a direita, mas vamos subir assim, ó, até aqui. Isso aqui sai também. Aí, beleza. Arraga todo esse plástico lá para baixo. E aí, para a gente não perder tempo depois na hora de desconstruir, né? É mais fácil construir aqui de blocos blocos normais mesmo, qualquer bloco, só para ocupar o espaço e não zoar o meu, o meu vácuo. É, eu tinha, né, no episódio passado, eu tinha aqui, ó, tinha um pouquinho ainda aqui de diamante. Eu vi na hora da edição, mas eu fiquei com preguiça de colocar uma mensagem na tela. Só deixei rolar mesmo, que eu já ia, eu já ia gravar esse episódio aqui na sequência. É, aí eu posso finalizar aqui o que eu queria aqui, que era fechar aqui com blocos de diamante, né? Então, agora eu tenho os blocos necessários aqui para fazer esse fechamento. Colocar assim, ó. Aí, colocar assim e assim. E aí, depois eu construo os outros dois aqui, os outros dois aí fica retinho aqui com diamante. E a gente consegue... Peraí que eu preciso passar os trilhos aqui. Vou passar os trilhos. Só que o único trilho que vai aguentar essa temperatura é o de volframito ou o de aço, né? Eu acho que o de alumínio também vai aguentar, mas é arriscado. Ou de ferro, quer dizer, também vai aguentar, mas pode ser arriscado. Então, como é pouca coisa, vamos no volframito mesmo. Esse trilho, ele vai vir daqui em algum momento. Em algum momento, vai acontecer. E ele vai vir por aqui. Vai entregar a temperatura aqui para todo mundo. E depois ele vai voltar... Droga! Vai voltar por aqui, entregando a temperatura também. E ele vai voltar para cá. E aqui a gente decide o que faz com ele. Mas eu já preciso deixar os trilhos desconstruídos para depois fazer o restante aqui. O meu objetivo nesse episódio aqui é já tentar começar a bombear o magma aqui para cima. Ó, perfeito. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar blocos do elemento mais próximo e vamos descer. Já está tudo desconstruído. Dessa forma. Certo? E aí ele vai escolhendo qual que é o elemento mais próximo. Ó, granito, rocha sedimentar, arenito. Muito bom, Mauro. Muito obrigado pelo seu mod. Muito me agrada, seu mod. Vai ajudar bastante aqui, né? Nessa subida aqui. Granito, rocha má. Fica lá, tá vendo? Vai pegando o que está mais próximo. Aí sim, pô. Aí é isso que eu estou falando. Isso aqui agiliza muito o processo. É... Isso aqui sai, porque depois eu não vou conseguir desconstruir. E para a gente continuar essas viagens aqui... Vamos desconstruir... Deixa eu ver. Passar a tubulação por aqui. Como é que está a temperatura aqui? 80 graus. Tá bom. Plástico, aguenta isso aí. Tirar aqui estruturas do caminho. Aqui... Não, aqui não. Aí aqui dá ruim, Marcelo. Tem um filtro aí no meio do caminho. Por aqui, então. Na verdade, ele vai descer sim por aqui, mas eu vou trocar. Isso aqui é estruturas. Pode vazar. Está no meio do meu caminho, me atrapalhando. E até aqui, certo? E já vão começar a passar a tubulação já de plástico aqui. Dois de altura para os duplicantes já pingolarem ali para baixo. E aqui vai ter uma curvinha. Esse filtro não vai ficar aí para sempre, né? Ele é pronto. É isso aqui. Eles chegam lá embaixo rapidão. E aí, só para manter aqui a ideia aqui do deslocamento rápido, esse tubo encaixa aqui. Remover isso aqui e demolir essa escada. Acabou a energia. Muito bom. O que eu desconstruí aqui? Ah, aqui, ó. Certo? E aqui vamos passar mais uma fiada de elemento mais próximo. É aqui por enquanto que eles não chegaram ainda lá, né? Certo? E tem que tirar esse tubo daqui. Desmonta, desmonta, desmonta e desmonta. Oxygen Not Included é muito isso, né, mano? Para quem não joga há muito tempo e por diversas vezes não entende o que está se passando. Basicamente, Oxygen Not Included é a arte de você refazer o que você já tinha feito. Ou fazer melhor. Dificilmente você vai fazer alguma coisa lá no começo do jogo que vai ser permanente. Em algum momento você vai querer mudar aquilo porque você teve uma ideia melhor e tal. Então, Oxygen Not Included é muito baseado nisso. E você melhorar o que você já fez. Aí, beleza. Tira essa tubulação do caminho. Bloco do elemento mais próximo. É, então, na verdade, esse aqui já era para ser adiabático, né? Essa fiada aqui já era para ser adiabático já. Deixa eu tirar aqui. Nossa, eles já construíram quase tudo. Tira aqui essa fiada aqui. Essa fiada aqui já é adiabática já. E só para garantir, eu acho que eu vou fazer de... Aqui pode ser rocha ígnea. Preciso de um isolamento bom aqui. Até aqui. Pronto. Ah, eu preciso parar de pingar o petróleo lá de cima. Verdade. Vamos fazer isso aqui? Quem está sufocando? Meu Deus, Thiago. Quer se matar? Eu devia ter feito a escada com o material mais próximo, né? Desconstrói aqui, meu filho, que aí você consegue sair daí. Isso. Pode ir embora. Aí, beleza. Duplicante tão trabalhador, né? Dá até medo. Certo. Este cano aqui... É... É, esse petróleo aqui, ele vai subir em algum momento, mas... Esse cano não pode ficar aqui. Esse cano vai descer realmente por dentro do bloco adiabático. Esse aqui não tem problema. Esse vai descer. Só continuar descendo aqui direto. Ele vai passar aqui. Ele vai vir lá de baixo. Eu vou dar um clear aqui para não dar caquinha, né? Dessa forma. Aqui, por enquanto, eu ainda não posso abrir. Enquanto não estiver no vácuo aqui... Ainda não posso abrir essa área aqui de baixo. Vamos lá. Isso tem muita coisa para fazer ali. Deixa eles fazendo. Vamos resolver esse cara aqui, ó. Interessante esse vapor aqui, tá? Esse vapor aqui já me esperando. É bem interessante. Uma turbina tranquilo, deleta essa temperatura dele. Só que tem muito oxigênio aqui. Mas a gente pode deletar esse oxigênio sem problema. Vou fazer o seguinte, ó. Focha a ígnea, fecha aqui. Fecha aqui. E fecha. E aí eu vou puxar para esse lado aqui, ó. Então, dois blocos aqui. Porque vai ter uma bomba. Que vai ficar bombeando isso aqui o tempo inteiro. E o vapor vai ficar trocando aqui. Se eu colocar um resfriador aquático aqui, é mais que o suficiente. Uma bomba. E aí em cima da bomba... Ou aqui no meio aqui, um resfriador aquático. Fecha aqui. Vamos puxar. Olha os duplicantes descendo tudo uma vez ali pela escada. Mais formiga essas pragas. Tem por aqui. E aí eu vou acabar expulsando boa parte desse vapor aqui de baixo. Mas deixa eu só determinar aqui. Como é que vai ficar esse esquema. Eu não queria que essa bomba ficasse ligada o tempo inteiro. Então eu vou colocar alguma automaçãozinha nela aqui. Mas ela tem que ser de aço. Não tem o que fazer. Então a bombinha de aço aqui. Isso aqui é a maneira simples de resolver a fissura de petróleo, tá? Porque ela é infinita. Ela nunca entra em dormência. Aqui não precisa ser tungstênio, não. Pode ser ferro. O sensor, né? O sensor hídrico pode ser de ferro. Os cabos aqui também podem ser de ferro. Deve ter feito a escada um para o lado. Dessa forma. A gente vai fazer com que esse vapor seja empurrado. Empurre as coisas aqui para baixo. Tá? Eu tenho que ir fazendo outro projeto. Porque... Enquanto aqui não entrar no vácuo, a gente está meio que travado. Né? Então não tem jeito. Esse projeto aqui tem que deixar ele rolar ali na manha. E esse cano aqui vai descer diretão até algum ponto mais ou menos aqui, ó. Certo? Trazendo petróleo. Depois ele vai interligar com esse cano aqui que vai estar subindo. Então aqui, cano de alumínio também. Que vai interligar por aqui em algum local. E aqui embaixo nós vamos ter nossa super pressurização de petróleo refinado. Vamos entrar por aqui agora. Eles vão construir essa área. Deixa eu dar uma acelerada aqui. E aqui é o seguinte. Uma turbina para garantir aqui. Deletar esse calor. Que ela pode ficar... Pode ficar aqui. Não, tem que ser mais um de altura, né? Aqui, ó. Pronto. Aí aqui eu coloco dois bloquinhos de malha. Dessa forma. E um resfriador aquático aqui. Só de zoeira. Só para não ter que puxar resfriamento de outro local, né? Mas tem que ser de aço. Na verdade nem precisa ser de aço aqui. Ele pode ser de... De amálgama de ouro. Ele pode ser nesse setup aqui. Mas vamos pôr de aço. Só para garantir. Beleza. O vapor está entrando já. Esse era o esperado. Os duplicantes conseguem acessar por aqui, né? Vamos ver se esse vapor vai realmente empurrar esse... Porque a pressão do vapor está muito maior aqui, né? Então ele vai ter que empurrar boa parte desse oxigênio. Para cima. E essa é a ideia. O problema é que ele vai começar a passar aqui também, né? Deixa eu fechar já aqui, ó. Fiz os cálculos errados aqui. É porque o vapor vai ficar abaixo. Teve uma época que eles inverteram o vapor. Não sei se vocês lembram. Mas teve uma época que eles inverteram a massa do vapor. E aí o vapor ficava acima do oxigênio. Ele era mais leve. Aí aqui vai ser bloco de rocha ígnea. Que vai fechar por aqui. E vai fechar aqui. Pode abrir aqui já também. E abrir aqui também já para a gente continuar essa construção aqui. Tranquilão. Esse vapor aqui... Talvez me atrapalhe um pouco. Mas isso aqui vai ser isolado, né? Isso aqui vai estar isolado dessa forma aqui. E aí você me pergunta... E aí, Marcelo? Para onde vai esse petróleo? Mano, o ideal é ele ir para a super pressurização lá embaixo. Esse é o ideal. O caminho mais rápido para ele ir para lá é por aqui. A gente já tem todo o setup aqui. Pronto. Esse cano aqui, ó. Engata aqui. Desce por aqui diretão. E ele entra aqui, ó. Ele entra... Aqui, ó. Limba. Coisa linda. Pronto. Vai ser petróleo mesmo. Então não tem erro. Vai pingar no local certo. E esse fio aqui pode ser esse mesmo. Não tem problema. Não vai ter essa carga toda, não. Pode interligar essa turbina. Não tem problema. Fazer aqui os canos agora, né? Cano de entrada. Sobe a ponte. A saída vem por aqui. Aqui ele vira cano radiador. E depois ele desce aqui de volta. Assim. Aqui ele vai ser cano radiador. Que passa aqui. Certo? E a turbina tem que ter a saída d'água de volta aqui pra dentro. Dessa forma. E... É que se eu colocar aqui... Vai dar ruim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa ponte. Vamos colocar um cano por fora aqui, ó. Pingando em cima do petróleo. Assim, certo? E aqui a gente vai estar transferindo o tempo inteiro a temperatura do vapor pro petróleo. Esse cara aqui vai sempre ligar quando a quantidade estiver acima de 10 quilos. Ele vai mandar um sinal verdadeiro. E aqui vai fechar... Aqui, ó. Perfeito. Fecha aqui. Como é que tá a construção aqui do isolamento? Tá bom. Continuar subindo aqui agora. Bom, aqui eu já posso subir até em cima porque eu... Tá isolado já aqui, né? Então... Elemento mais próximo aqui, ó. Tá no vácuo? Aqui já tá no vácuo. Ah, mas vai abrir de novo. Então não vai ficar mais no vácuo até aqui. E depois a gente isola ali o final. Acho que já dá pra remover essa segunda parede aqui, né? Por dentro. Vamos lá. Aqui, ó. Remover estruturas. Então essas duas fiadas saem. Opa, ainda não dá não. Não construíram aqui. Hum, cabinho de automação pegou em cima da... Deixa eu ver aqui. Tá. Desconstruir aqui e colocar uma ponte de automação. Assim, porque esse aqui tem que ficar aberto o tempo inteiro. Vai pingar aí petróleo infinitamente. Ele vai chegar aqui um pouco quente, mas, né? Quando ele misturar com esse aqui, tá resolvido o problema. Ó, tem uma quantidade interessante de água poluída aqui pra usar, hein? Mas a gente também pode usar petróleo. Não é o ideal. Mas resolve o nosso problema aqui. Porque aqui é pouca coisa que vai usar de resfriamento. Porque... Putz, tem aqui, ó. Água poluída aqui, ó. Vai fazer outra bomba ali só pra puxar água pra cá. Deixa eu ver se tem alguma água passando por aqui. Não tem, né? Vai ser petróleo mesmo. Aqui, ó. Ponte de líquido aqui. Uma verificação de temperatura. Dessa forma. E... O cabo de automação, né? Mais importante. Eu fiz do que esse verificador de temperatura de ferro? Sensor, né? E aqui pra gente proporcionar uma troca mais rápida de temperatura aqui entre o vapor. Que tá abaixo ainda da temperatura que a turbina liga, né? Ainda encontra-se abaixo. A gente pode colocar aqui umas placas de condução. De alumínio. Aqui, ó. Coloca... Entre o petróleo e o vapor. Né? Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Suficiente. Aí aqui a gente forma um sistema entre aspas fechado. Né? A gente até poderia fechar ele de fato colocando uma bateria inteligente aqui. Fazendo o mesmo sistema que eu fiz lá embaixo no... No... No vulcão. Né? Mas aqui o ganho de energia vai ser tão baixo que eu acho que ele não vai se sustentar. Já mesmo pode ver aqui que a temperatura do vapor aqui nem tá perto ainda do que precisa. Precisa ainda aquecer ainda mais 10 graus pra chegar na temperatura pra ligar esse cara. E faltou uma ponte aqui. É assim. E esse cano aqui ele tem que sair daqui de dentro, né? Aí pronto. Agora sim. A gente poderia até verificar quanto é que gastaria lá pra... Pra dar uma... Um boost aqui nessa fissura de petróleo. Nem sei se ela... Se dá pra dar um boost nela. Cadê? Aqui, ó. Cadê meu... Aqui. Meu laboratório. Vamos ver aqui se a fissura de petróleo aparece aqui. Aqui. Ela tá aqui, ó. Vai aumentar 15 graus e vai expelir mais 60 gramas. Mais 15 graus vai sair quase a 400 graus, né? E vai absalito. Interessante, hein? Interessante. Vamos dar um boom nele? Vamos dar um boomzinho nele. Vamos aumentar mais 30 graus a temperatura dele. Só pra ver como é que fica. O que é que a gente põe mais? Colocar dois... Como é absalito, né? Tem muito. Alguém agora tem que vir operar. Se a gente aumentar... Peraí, ele sai a... Opa! Peraí que já dá pra tirar petróleo já pronto daqui, né? Ah, não dá por causa da... Peraí, dá sim. Dá sim porque a turbina vai suportar. Ó, ele sai a 326. A gente tem que aumentar isso aqui. 75 graus pra sair petróleo já pronto. Né? Que sairia 400. A gente pode fazer isso aqui. Dá exatamente 75, né? 5... 5 boost nesse cara aqui. Vamos testar. Vamos lá. Só se vive uma vez. Cadê? Aqui, ó. Já tem 1, 2... Aí 3... Eu não tinha parado pra pensar nisso. 3... 4... E 5. Né? Que é o máximo que dá pra fazer. E é exatamente o que precisa já pra sair petróleo... Cozido. Interessante. Interessante. Só que vai entrar lá no meu sistema, né? E aí já deixou de ser tão interessante. Apesar que eu vou super pressurizar isso. Pra onde é que eu mando essa encrenca por enquanto? Ó, os duplicantes não estão alcançando ali o... O cantinho. Devia ter me tocado disso antes, né? Agora que eu fui perceber isso. Já estaria produzindo petróleo aí sem parar fazia um tempão já. Tá vendo? Tem coisas que a gente vai... Vai deixando pra trás, vai deixando pra trás. E aí quando para pra dar uma olhadinha, ó. Foi coisa de 10 minutinhos aqui. Que eu me toquei. Botar pra resfriar isso aqui logo. Vamos colocar uma... Uma decoraçãozinha aqui. Uns bloquinhos de metal. Tem muito, né? Põe aí de ferro que é infinito. E deixa o Renato vir construir. Aí entrou ali, ó. Petróleo. Certo? Enquanto estiver acima de... Que tanto faz, mano. Pode pôr 80. Pode pôr menos 30. Tanto faz. É que se eu pôr muito baixo a água lá vai dar problema, né? Então vamos pôr aqui 80 graus, ó. Se estiver acima de 80 graus pode resfriar. Ó, já tá saindo a 97. No próximo giro vai sair a... Deixa eu tirar essa ponte aqui. Então, tá saindo a 401.9. Mas eu não tô vendo o petróleo... É... 400 mil... Será que ficou no limite pra não converter? Será que é isso? Será que a Clay fez isso com a gente? Porque a temperatura do petróleo é... Ponto de ebulição 399. Deixa eu ver aqui na visão de líquido o que que tá acontecendo. Hum... Talvez porque tem petróleo bruto aqui no chão. O que que aconteceu aqui que parou? Entupiu o cano? Muito vapor aqui dentro, né? Quando essa porcaria virar água vai me dar problema. Nós vamos isolar o sistema já. Vamos ver se... Se... Se ela ficar inundada... Se dá um jeito. Vamos lá. Deixa eu ver. Se eu remover aqui esse petróleo do chão... Era pra tá saindo petróleo... 600 gramas aqui de petróleo... Refinado. Era pra tá saindo aqui. Deixa eu isolar esse cara. E eu acho que eu vou ter que dar uma limpada nesse cano aqui, ó. Acabou entupindo. Vamos ver. Agora não tem petróleo no alcance, ó. Não tem petróleo no alcance. Alguém tá vindo fazer essa limpeza? Como é que tá aí o vácuo? É, já tá em microgramas já aqui embaixo. Beleza. Aqui também, aqui também... É, aqui tá em... Nossa, vai demorar isso aqui, hein, mano? Tá de rosca. Chega, meu filho. Você tirou demais aí. Quanto é que você tirou disso aí? Tirou muito, né? Acho que não vai... Aqui, droga. Vou ter que botar a ponte aqui de novo. Não sei porque que entupiu, pra falar a verdade. E ela nem vai entregar umas bolhas decente aqui. Eu vou colocar 20 aqui, que é o limite pra não congelar a água, né? Beleza, tá diminuindo. Passou ali uma bolha 95, então tá diminuindo. 108.9, 108.8, 108.7. É, tá diminuindo. É que é petróleo, né? O petróleo é... A massa não é legal pra fazer isso. Podia até limpar isso aqui e colocar água poluída mesmo. Ele baixou, ele ficou já ultunado. Agora 3 de 5. O que aconteceu? Quem é o responsável por essa bagaça aqui? Ô panda! Não é você o... O cara das pesquisas? Ah, ele veio. Cadê ele? Ah lá, beleza. Já faz a outra também. Isso. Isso aqui consome um tempo dos duplicantes, hein? De entrega de material e tudo. Nossa senhora. Beleza, tá já ultunado de novo. Essa batalha aqui a gente ganha, tá? Ela é árdua, mas a gente ganha. Já tá em 104 já. Olha a temperatura da turbina. E baixando. Né? O resfriador aquático, ele é muito forte. Ele é muito potente. Mesmo com um líquido errado ali dentro ali. Não é o líquido errado, né? É o líquido menos eficiente. Mas é o que tava mais perto. Pior que agora que eu me toquei, não deu tempo do Renato vir fazer a escultura. Ela vai ficar assim agora. Essa turbina, ela vai inundar. Eu vou ter que abrir o bloco de baixo aqui quando começar a virar água aqui dentro. Porque ela vai acabar inundando. Tem muita água aqui dentro. Tem 115 por bloco. E tem três blocos aqui de 115. Então vai ficar mais ou menos 350 quilos. 345 quilos de água aqui. Ela inunda. Ela pode não inundar agora de uma vez. Mas quando der reload no game, ela vai voltar inundada, né? Então eu tenho que diminuir essa quantidade de água aqui dentro. Mas aí quando vira a água, eu tiro esse bloco. Ela escorre pra cá e fica tudo certo. Pronto. A turbina já está em temperatura de operação, né? Ela só não vai operar porque o vapor abaixo ali tá muito frio. Vou remover esse restinho de material que tem aqui. E a minha dúvida agora é se vai soltar petróleo aqui. Parece que tudo indica que não, né? Tudo indica que não vai rolar. Mas eu acho que eu sei como resolver isso. Acho não. Eu tenho certeza de como resolver isso. Se colocar ele pra expelir no vácuo, ele vai expelir petróleo. Certeza. Certeza. E como é que a gente pode fazer isso? Dá pra fazer isso do jeito que tá aqui, Marcelo? Tá. Vai dar um pouco de trabalho pra fazer essa alteração, mas eu acredito que dá. Se eu puxar aqui... Vamos lá. O que eu posso fazer? Dá pra fazer do jeito que tá aqui. Vamos lá. Eu utilizar um bloco pra conduzir temperatura aqui, que seria o alumínio. Que eu iria fazer... O famoso... O famoso capacete aqui, né? Desmonta aqui. Vamos tentar. Eu teria que pôr uma bomba aqui dentro. Vou bombear pelo lado de fora. Ó a água aqui já, ó. Começou a fazer água lá dentro. Como eu falei, ó. 280 e pouco. Vamos soltar já um pouquinho dessa água aqui pra não ter problema. Porque vai ficar no vácuo aqui dentro. Aí, boa. Vai embora, aguinha. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Beleza. Tá ótimo. Alguém constrói isso aqui rápido. Porque também não pode ficar muito abaixo aqui de, sei lá, 5 quilos, né? Que aí me atrapalha o meu processo aqui. Deve ter desconstruído e já colocado pra construir de volta. Ahn... Tá bom. 2 quilos eu acho que é o suficiente. 2 quilos por bloco, né? Então aqui a gente tá falando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quilos. Ah, mano. Mas eu acho que nem vale a pena. Sabe por quê? Porque vai ter hora que não vai estar já o tunado. Vai ter momentos em que não vai rolar. Porque, pelo que eu percebi, parece que tá consumindo mesmo quando tá inativo. E eu acho que isso é um erro. É isso mesmo, ó. Tá consumindo mesmo quando tá inativo. E eu acho que esse é o erro dessa estrutura. Ela deveria consumir os dados somente durante a erupção. Ele tá contando aqui como está em erupção, ó. O alvo está em erupção, mas ele não tá. Não tá. Ele tá ocioso no momento. Acho que não vale o esforço, não. Ah, ele tá em sobrepressão. Então, peraí. Então eu tô falando besteira. Ele só... Ah, é 150... Agora é 150? A fissura? Ih... Tá, vamos limpar esse vapor aqui dentro. Deixa eu tirar aqui. Colocar dois bloquinhos aqui. E aí eu consigo enfiar uma bomba aqui, de alguma forma. Vou fazer isso aqui só porque eu fiquei curioso pra saber se vai sair mesmo, mas... Não sei se vai valer a pena, não. Deixa eu só remover esse bloco aqui. Vou colocar até subir 10 aqui em tudo. A gente quer ver esse troço aqui acontecendo. Vamos só puxar... Pro lado de fora aqui, temos 120 graus, 6 quilos. Perfeito. Puxa aqui, ó. Uma saídinha aqui. Aqui. E liga essa bomba aqui. E... Subir 10. Eles não conseguem chegar lá, né? Tudo bem. Vou tirar esse bloco aqui que aí... Depois eu ponho de volta. Beleza, acho que já dá pra desconstruir aqui já toda essa área aqui. Então somente estruturas. Passar o rodo aqui, ó. Tudo fechadinho. Certo? E a gente ganha dois espaços ali. Vou colocar o bloquinho aqui que tava faltando. Vou ver aqui. Aqui eles chegam, né? Construção inacessível. Pô. Bloquinho aqui. E coloca aí uma plataforma aí de ferro mesmo. O multiplicante já foi o melhor já de construção. Estou muito mole. Pronto. Aí agora eles sobem. Desconstruindo tudo. E eu ganhei mais dois blocos aqui de distância. Estão desconstruindo, ó. Que vai ser este cano aqui, ó. Que eu acho que eu vou puxar ele bem pelo cantinho. Aqui. Ele vai passar coladinho aqui, ó. Que é o cano do magma esse aqui. Essa porta é do quê? É de ferro. Não vai aguentar a temperatura. Esse cano aqui... Já não existe mais. Também sai fora. Certo? E só pra tirar esse petróleo daqui do caminho... Eu vou construir uma ponte... Aqui. E vou dar um pliers... Aqui. E eu tenho que fazer mais uma ponte lá embaixo pra puxar, né? Porque senão não vai ter pra onde levar. Então eu coloco uma ponte aqui só pra... Ter um direcionamento aqui, né? Pra dar uma puxada aqui nesse petróleo que tá aqui. Tirar ele daqui de dentro. E ainda sobra aqui um cano que eu vou passar por aqui. Que provavelmente vai subir com o petróleo refinado. Muito provável. E aqui agora tem que esperar... Ficar no vácuo, né? Mas como eu falei, eu acredito que não vale a pena. Tá... Tá... Não sei, não vai rolar porque não fica gel tunado o tempo inteiro. Tá gastando muito rápido, né? Direto ele tá ficando com 3 de 5, 4 de 5... E tem que ser 5 de 5. Se não for 5 de 5, sem chance. Claro que essa aqui jamais seria a melhor maneira de fazer isso, né? Que aqui eu fui meio que pego de... De surpresa aqui. Não era... A minha intenção não era fazer isso dessa forma. Né? Porque eu quero fazer esse teste aqui pra ver se no vácuo ele libera realmente a... O petróleo já... Já refinado. Que provavelmente libera, tá? Aqui ele não tá liberando. Por quê? Porque o petróleo tá saindo em baixa quantidade. E ele tá resfriando antes de encostar no chão. Né? Então se ele não tiver um local pra ele fazer a mudança de fase, né? Que é o phase change, né? Que é conhecido. É... Ele tá mantendo como petróleo bruto. E aí se eu deixar ele no vácuo. Aí ele vai ter essa possibilidade de fazer essa mudança de fase. Tá... E aqui é só esquecer. Isso aqui a gente não vai ver nesse episódio, né? Deixa aí bombear isso aí. Aqui já tá fechadinho. Essa turbina aqui só vai ligar quando isso aqui ficar acima de 125. No caso ainda tá 116. Tá bem tranquilo. Vamos aqui agora. Tá descendo aqui. É, eu achei que eu ia bombear já nesse... Opa, já tirou aqui o petróleo, né? Deixa eu ver. Já. Então é esse cano aqui que sai fora. Desmonta. Aqui é cano de obsidiana. Que vai subir esse magma lá pra cima. Eu queria nesse episódio já começar a bombear. Mas eu acabei me distraindo demais lá com a fissura, né? E eu preciso limpar essa área aqui antes disso. Então realmente nesse episódio não vai rolar. Isso aqui já era pra tá limpo. Já eu esqueci de ir colocando os blocos aqui pra ir empurrando o magma pra lá. Me distraí demais lá em cima. Que ainda eu vou ter que fazer toda a área de drenagem. E isso aqui vai dar um trabalho, porque... Porque... A gente tá falando aqui de uma pressão de... Um milhão, né? Um milhão de quilos. Dois milhões na verdade, né? Porque são dois blocos. A gente tá falando de uma pressão de dois milhões de quilos. E aí como é que eu vou controlar... Como é que eu vou controlar essa pressão? Porque quando eu abrir essa porta aqui... Isso aqui já vai começar a ser expurgado pra lá, né? Muito rápido. Porque é muita pressão aqui. Eu acho que eu teria que contar realmente aqui os... Os nove blocos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Aí aqui ele pararia se tivesse na pressão normal. E aí aqui ele já resetaria de novo a contagem, né? Então seria mais ou menos aqui que eu ia colocar o sistema de bombeamento. Eu acho que dessa forma funciona. Mas aí não tem jeito, mano. Vai ter que fazer pra ver como é que vai se comportar. E sem pôr a bomba, sem nada. Só... É... Tirando e colocando magma pra ver como é que ele se comporta. Porque aqui qualquer erro aqui... Vai ser fatal. Bom, aqui eu ganhei mais dois espaços de bombeamento, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem duas bombas aqui. Aí aqui eu consigo colocar mais duas. Deixa eu ver a distância. Consigo colocar mais duas aqui, ó. Assim. E mais duas aqui pra acelerar o processo. Dessa forma. E aí aqui a gente acelera ainda mais essa... É, aqui eu vou ter que usar uma ponte nesse aqui do canto, né? Esse aqui solta aqui. E esses dois aqui. Vamos soltar aqui. Dessa forma. Logo, tem uma escada aqui pra me atrapalhar. Eu tenho que pôr uma ponte aqui pra... Não travar a segunda bomba. Ou eu poderia puxar pelo lado aqui, né? Passelei. Puxar aqui que é mais fácil. Assim. E aí dão clears aqui. Pronto. Dessa forma. E... Energia, né? Opa, errei a direção. De qualquer maneira eu tenho que levar a energia lá pra cima. Então eu já puxo um cabão até lá, né? Tem que conectar tudo isso aqui, ó. As portas não tem muita necessidade, não. Tá? Mas quanto mais rápido elas abrirem e fecharem, é melhor. Só que daria trabalho pra conectar essas portas aqui agora, né? Tá bom, vamos lá. Já liga aqui também as portas, já fica tudo certo. Aí pra eles entrarem aqui eu tenho que tirar este bloco e este bloco. Depois construo de volta. Tira esse bloco aqui. E tira este bloco aqui. Aí já deixa tudo energizadinho já, já no esquema. Ó, aqui já. Trilho já tá passado. Aí vamos aumentar essa massa dessa forma. Aqui dois de altura. Tira um aqui. E depois eu só finalizo essa... Tem que subir a escada, não vai ter jeito, né? Aí, beleza. Várias coisas ao mesmo tempo. O pior não é nem isso, né? O pior é que se parar pra pensar, se eu tivesse feito paredes na lateral inteira, eu teria feito esse vácuo muito mais rápido. Né? Mas agora já foi. Já tá as bombas aí drenando, faz o quê? Sei lá. Trinta ciclos já faz que essas bombas estão ligadas? Acho que mais, né? Agora já foi, mano. Agora já... Esse trem já partiu, já. Vambora. É, mas uma coisa que eu não lembrava era que a fissura de petróleo tinha uma pressão tão baixa de sobrepressão, né? Já tá aqui, o vapor já tá a 60 quilos, ó. E ela ainda continua em sobrepressão. Eu acho que deve ser 50 quilos. Eu não lembrava, porque o que eu me lembrava acho que era 150 quilos. Mas beleza, tem que esperar. Nem faz sentido o que aconteceu agora. Ele entrou em erupção de novo. Ele tá emitindo aqui o petróleo. Mas a pressão tá acima de 60. Ele liberou de novo material mesmo com a pressão acima do que ele tava marcando como sobrepressão antes. Não tá fazendo sentido. Tá muito estranho isso aqui. Bom, já tá acabando o vapor aqui. Já vai entrar no vácuo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acesso por aqui, ó. Com uma porta de airlock por esse lado aqui. Vou esperar entrar no vácuo, né? Que aí eu coloco ela aqui, ó. E aí os duplicantes conseguem subir pela parte de baixo. Pronto, ó. Tem vapor ainda aqui. Não, já tá tudo no vácuo. Perfeito. Removo esse cara aqui agora. Certo? Ele tá, tá vendo? Ele tá 4 de 5 agora. É, infelizmente ele tá com... Tem esse detalhezinho aí pra ser... Mas ele já fica muito perto da temperatura, viu? Poderia até, de repente, aproveitar... É, o problema é que 400 graus não dá, não dá, mano. Não tem como, porque... A única coisa que a gente conseguiria aumentar essa temperatura aí seria usando o glitch do... Do aquecedor aquático, né? Seria utilizando o glitch desse cara aqui, mas... Mas se for pra fazer assim nem precisa de jaltunar, né? Se for pra fazer com o glitch dele, nem precisa jaltunar. Inclusive, eu acho que eu nunca usei em série nenhuma esse glitch porque pra mim é... É o que eu falo pra você, entendeu? Geralmente é muito difícil eu utilizar alguma coisa que... que realmente seja infinita, né? O aquecimento do... Do aquecedor aquático ele é infinito, mano. Ele vai aquecer até derreter o... O material, né? E aí você consegue cozinhar petróleo com ele utilizando esse glitch. Mas é isso aí, é antigo. Eu nem sei se ainda funciona pra falar a verdade. É feito com automação é até fácil de fazer. Vamos ver isso aqui. E essa tubulação aqui a gente faz pra cá. Ops! Não pode ser assim. Faz ela pra cá. Porque aqui eu vou utilizar agora essa área. Caráter emergencial. É, mas claramente dessa maneira aqui não vai dar certo, né? Eu só quero ver a primeira gota se ela já vai cair transformada. Por que eu tô dizendo que claramente não vai dar certo? Porque a gente tá tendo aqui uma transferência de temperatura do petróleo que já está no chão. isso aqui não poderia acontecer. Agora é só construir a porta aqui e a gente ganha esse acesso aqui. Pior que às vezes eu falo essas coisas e pior que... Mano, tem uns caras que é muito tapados. Tem cara que não vai entender do que eu falei a respeito do aquecedor aquático. O cara vai... É, mas você super pressuriza aí o negócio fica... Mano, tem que vir de algum lugar o recurso. Entendeu? O recurso tá vindo de algum lugar. Então pra eu super pressurizar água ou líquido ou seja o que for esse recurso tá vindo de algum lugar. ele tá sendo drenado de algum lugar. Que seja uma estrutura que gere infinitamente ilimitadamente, né? Tem diferença entre infinito e ilimitado, né? Os jasers, vulcões e tal eles são infinitos. Eles não são ilimitados, né? Então eles têm o limite ali durante o período deles que eles geram. E é isso que eu tô querendo dizer. Tá vindo de algum lugar. Por exemplo, os pips. Vocês podem ver que eu não costumo não usar os pips pra fazer plantio. Por quê? Porque, mano, é infinito. Ele plantou, acabou. Só você manter ali as condições, né? Que aí você usa infinitamente os recursos produzidos pelo pelo que eles plantaram. Porque as árvores, as plantas selvagens, elas não demandam nada, né? De material. É isso que eu quis dizer. Com o aquecimento do material, do petróleo, né? Pra fazer petróleo bruto. Porque você consegue fazer ali infinitamente ali o aquecimento. Tecnicamente, gasto quase zero. Tecnicamente. Porque ele aquece muito. Ele aquece muito, muito rápido. Aí, pronto. Já limpei a parte de dentro. Desconstruí esse bloco aqui agora pra fazer um um pocinho aqui de petróleo. Mas, se caso funcionar de pin... Ó, tá vendo? Já é o tunado zero de cinco, ó. Zero de cinco. E aí, não adianta, né? Aí, desce aí todo esse material. Deixa acabar agora aqui essa essa encrenca. Deixa eu secar aqui. Aqui não vai dar pra secar. Aí, beleza. Ele entrou em dormência. Vamos tentar remover esse material que ficou aqui no chão. Eu quero ver se... Eita! Mas já? Puxa merda, tem que... Ah... Demora! Ô, rapanda, você tá de sacanagem? Tem que precisar de mais cientistas na base. Vou aumentar aqui a prioridade pra ele fazer isso aqui rapidão. Precisa de mais cientistas, né? Já tá faltando. Agora, precisa de mais... Por esse motivo, precisa de mais cientistas agora, né? Na base. Beleza? Fazer eles secarem aqui agora até ficar zerado. Já ir removendo o petróleo aqui do chão já. Ele ficou dormente pouco tempo, né? Não deveria ficar um ciclo dormente, não? Ou eu tô maluco? Não ciclo ativo, um ciclo dormente? A fissura de petróleo? Mudaram alguma coisa? Eu não tô sabendo. Bom, agora ela tá 5 de 5. Bom, o cabo condutivo que tá passando aqui ele já tá 399 graus já. Vamos, minha filha. Para de funcionar. Se caso ele soltar o petróleo já... Até upou ali força. Eles tão upando muita força desse jeito aqui. Olha lá, a porcentagem subindo. Aí vai ter que fazer com o degrau, né? Porque aí com o degrau você deixa no vácuo a lateral e aí você possibilita que não encoste, né? No líquido. Daí tem que deixar um degrauzinho e tem que botar mais um bloco aqui, ó. Pra não ter realmente nada aqui. Aí tem que isolar toda essa área porque ele tem que ficar... Ele tem que sair na temperatura que já tá aqui. E aí o que vai encostar na bomba é o que vai ser resfriado. É, galera. Tá rolando, não. Já até desisti aqui porque o vulcão ele fica... O vulcão não, né? A fissura ela fica o tempo inteiro expelindo e aí... Vira e mexe ela não tá geltonada e aí vai acabar expelindo o petróleo normal em vez de expelir o petróleo. Então, realmente não é que não vá funcionar. Provavelmente funcione. Provavelmente se tiver no vácuo ela vai expelir e quando pingar no chão vai ser petróleo realmente. Mas é... Olha lá, tá vendo? Já tá com 3 de 5, ó. E mesmo com sub-10. Então esse tempinho que ela fica aqui ela já estaria expelindo o petróleo 15 graus mais frio e aí não adianta. Aí é besteira. Melhor realmente fazer ela expelir mais só quando der pra expelir mais e manter esse processo aqui do jeito que já tava. Então vamos remover aqui. Remover aqui. Aqui. Liberar essa área aqui de volta, né? Ó. Voltou a funcionar aqui, ó. E colocar de volta a placa de condução que eu tinha colocado aqui, né? Era uma aqui. De alumínio, né? Aí. Uma aqui. E uma aqui. Certo? Aí a saída de líquido pode voltar a ser aqui. Volta de novo ao status quo. Volta como tudo estava antes. Saída de líquido volta pra cá pra pingar em cima do vulcão. Certo? Esse bloco aqui volta a ser aqui. Beleza. Não tem problema em ficar sem energia aqui, tá? Esse resfriador aquático aqui porque olha lá a temperatura da turbina. Tá 20 graus a turbina. E vamos tirar a sub-10 aqui da... Dos tonadores aqui. Tá consumindo muito, muito rápido. Estranho? Não lembro de ser assim, não. Tá acabando com frequência. E aí, aqui a gente dá um clear nesse cano aqui. Ih, saiu cano a mais. Dá um clear nesse cano aqui. E remove esse excedente de tranqueira que ficou aqui. E aí, no próximo episódio eu já quero voltar com essa área aqui no vácuo. Então, vou deixar aqui alguns ciclos passando. Aqui já... Aqui já ficou. A parte inferior aqui já ficou. Então, não vai demorar muito. Então, no próximo episódio a gente já volta com essa área aqui no vácuo pra gente poder brincar. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.